Olá, Vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Coral Island aqui no canal. E, meus amigos, como vocês podem ver, assim como prometido, nós estamos de volta, então, no dia 28 do outono pra dar continuidade, então, na nossa gameplay. Seria muito, muito, muito bom se você já deixasse o like logo agora no comecinho do vídeo, mesmo antes de ver, confiando que com certeza vai ser mais um episódio incrível. E se você for novo aí e não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Val, vou convidar você a se inscrever e ajudar a gente a atingir a meta dos 5 mil inscritos, porque nós estamos cada dia mais próximos, só tá faltando você. Então, galera, bora lá pra nossa gameplay tão aguardada, vendo só que estamos aqui, ó, com 63 mil de gold. O que será que vai reservar esse episódio? Bom, galera, eu já vou começar o vídeo resolvendo um enigma que ficou aí do episódio passado pra trás, uma dúvida nas nossas cabeças, porque logo no comecinho do vídeo a gente viu um evento acontecendo de um tipo de um fantasminha chegando até a nossa caixa de vendas, e eu perguntei aí pra vocês o que vocês achavam que era. Então, agora a gente vai descobrir se você acertou ou não. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma cartinha. Essa cartinha é de um daqueles recados secretos que eu encontrei cavando, tá? Então, aqui a gente tem um aviso dizendo que recentemente teve informações de que um ladrão desconhecido está roubando a granja local e levando cultivos e produtos animais como ovos e leite. Então, aqui tá dizendo, por favor, informe qualquer atividade suspeita às autoridades locais. Então, pessoal, é o seguinte, realmente aquele fantasminha ali era um ladrãozinho, um mão leve sem vergonha que roubou um dos ovos lá da nossa caixa de vendas. E que no momento eu até fiquei na dúvida, eu falei, será que estão roubando minha caixa de vendas? Mas eu pensei, não. Mas é, na verdade ele estava roubando, então, a nossa caixa de vendas. Tá aqui revelado o nosso mistério. Eu gostaria de mostrar pra vocês também alguns dados interessantes aqui até esse ponto da gameplay, tá? Considerando que nesse save aqui estamos aqui com um total de 49 horas. Porém, meus amigos, na Steam já ultrapassa 70 horas de gameplay, tá? Isso acontece porque provavelmente algumas partes não contam ou talvez porque a gente às vezes reseta o dia, né? Então, temos aqui essa informação. Os nossos ganhos totais aqui estão em 169 mil. Dei alguns presentes, não foram muitos, mas tô tão esforçando pra poder presentear o pessoal o máximo que eu puder pra gente poder evoluir a amizade, né? Lembrando que eu tenho muita dificuldade de fazer isso porque realmente eu tenho preguiça de ficar dando presente pra esse povo, né, galera? Mas tô me esforçando sempre que possível que eu trombo com alguém. Tô aí tentando presenteá-los. E bem, pessoal, pro dia de hoje, que é o último dia da estação, eu vou ter que reorganizar aqui a nossa plantação principal porque é o seguinte, meus amigos. Eu comecei a fazer aqui a estradinha e eu percebi que tinha sobrado um espacinho só pra cá e tinha ficado muito feio. Então, eu resolvi manter esse padrão de dois. Eu tinha iniciado com três. Até porque tem alguns lugares que a gente não consegue colocar a estradinha aqui no jogo, né, nesse mapa. Então, eu fiz dessa forma aqui. Tive que carregar cerca um quadradinho pra esquerda, tá? Então, eu vou ter que reestruturar toda a nossa plantação pra ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Sempre um quadradinho pra cá. E isso eu vou estar fazendo hoje. Vou deixar um acelerado aí pra vocês certinho. Mas antes, eu gostaria de mostrar que nós temos aqui a colheita nova, né, que é da melancia, tá, pessoal? Então, eu mostrei as sementes pra vocês no episódio passado da melancia, do alho e de rosa de fada, que era uma flor. Então, aqui tá como sândia, que é a melancia mesmo, tá? E prestem bastante atenção. Eu vou reforçar. Eu já comentei com vocês no episódio passado, tá? Mas eu vou reforçar aqui. Porque é o seguinte, pessoal. A melancia, o alho e a rosa de fada são itens necessários pra completar o conjunto de inverno lá do altar da deusa, tá? Porém, essas sementes só são liberadas depois que a gente completa, então, aquela missão de entregar os produtos animais, que são os ovos e os leites, tá? Então, assim que eu entreguei, graças a Deus, deu tempo, tá? Liberou, então, pra gente comprar a melancia. E ela demora, se eu não me engano, 11 dias pra crescer, pessoal. Então, fiquem bastante atentos. Não perquem o tempo, tá? Tentem entregar essa missão o quanto antes pra que vocês consigam aí fazer a plantação, então, da melancia, do alho e da rosa de fada. Então, tá aqui esse novo item que a gente vai utilizar no conjunto de outono. E tem um porém também que eu não posso esquecer de citar aqui. Só é possível plantar essas sementes no outono. Então, fiquem atentos. Outra coisa também que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês, galera, é que desde o início do jogo, eu coloquei as torneirinhas aqui nessas árvores, né? Eu fiz alteração do local que eu coloquei a torneirinha, mas eu deixei uma em cada árvore. Porém, galera, o que que acontece? Só consegui pegar uma vez a resina do pinho e dessa daqui. Não peguei nem uma vez dessa. E depois não consegui mais nenhuma essência, nem uma resina, nada daqui, galera, nada. Então, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários pra mim quem estiver jogando também, como tá sendo a experiência de vocês, se aconteceu de bugar, o que que foi que aconteceu aqui. Porque, infelizmente, pra mim, por enquanto não tá funcionando, tá? E bem, deixa eu só mostrar rapidamente pra vocês aqui algumas pequenas alterações que eu ainda estou fazendo, ainda está em andamento, né? Coloquei aqui, então, a parte do mel pra cá, né? Mexi na estradinha, como eu já disse pra vocês, né? Diminuir. Aqui, galera, eu tô ajustando ainda, tá bom? Porque eu vou fazer, então, três fileiras aqui de quatro barris. Lembrando que isso daqui, acho que eu vi no trailer, tá? Achei bem interessante. Mas eu ainda acho que futuramente eu vou estar alterando isso daqui conforme a gente for expandindo a fazenda. Aí, aqui, galera, eu vou colocar duas fileiras dos jarros de conserva. Tá ficando quase prontos os vinhos aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou cuidar dos animaizinhos, né? Certinho. Vou colocar os animais pra pastar. Depois que eu evoluí o celeiro, deu um bugzinho aqui. Tá meio difícil abrir a portinha, mas tudo bem. Então, vou cuidar dos animais. Vou por um speed pra vocês aqui, organizando essa plantação, tá bom? E já a gente volta pra dar continuidade, então, às nossas tarefas. Ah! Esqueci de mostrar pra vocês também, ó. Aqui eu deixei as máquinas, tá? Dois de cada. E coloquei os baús pra cá. Então, primavera, verão, outono, inverno, colheita, coleta. Aqui a parte de construção, minério e tal. Aqui peixes, marítimos, comida, tá bom? Então, tá assim por enquanto. Já a gente se vê. E aí Se inscreva no canal 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 Então tá aqui pra gente saber Então quais são os valores reais Aqui eu vendi uns leites Aqui alguma coisa de mergulho E a gente conseguiu o total de 3.580 no dia de hoje Sem tanto esforço assim Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Chegamos na neve Pessoal no inverno Olha as nossas plantinhas Ó eu organizei tudo aqui Que bonitinho o piso Gente olha que fofura Tudo branquinho Que bonitinho Tive algumas perdas aqui né É no caso do Da plantação né É Perdeu os furinhos Eu nem sei na verdade Considerando que a melancia E o alho Foi no outono Eu não sei dizer pra vocês Se a gente vai ter plantação De inverno tá Tô na expectativa Inclusive eu deveria parar De ficar gastando Energia aqui Porque eu não sei Se vai ter sementes né Então beleza galera Ficou assim tá A nossa plantação Eu só trouxe Um quadradinho Pra esquerda tá Tá bem bonitinho Olha só a neve Até nos baúzinhos Aqui pessoal Bom pessoal Aqui Como vocês podem ver Eu consegui organizar Então os jarros Os barris Faltam só esses três Pra eu poder colocar Aqui no lugar Tá Igual esses aqui Bem bonitinho Então vai ficar Alinhadinho Só que ainda tem mais Além dessa aqui Que tá quase pronta Dessa leva de vinho Ainda tem mais uma leva Pra ficar pronto Então assim Vai demorar um pouquinho Outra coisa Eu cortei né Já tinha cortado Anos espadamente Toda a graminha Daqui do local né Da fazenda Pra gente pegar O máximo de fibra possível Será que os animais Passam no inverno Vamos descobrir Eles passam no inverno Também galera Vou cuidar deles Aqui então Certinho E já a gente volta Tá Cheguei aqui Na lojinha do Sam E agora É a hora da verdade Meus amigos Tem coisa que vende Aqui pra plantação Eu não acredito Minha nossa galera A gente tem semente De algodão O chá E snowdrop Caramba Só que essa daqui Não é nenhuma Daquelas que a gente Precisa entregar Pro conjunto Eu tô começando A ficar preocupada Já fiz aqui então A minha seleção De sementes Que eu vou plantar Agora no inverno Algodão demora Nove dias Pra crescer O chá Onze dias E essa flor Aqui demora Doze dias Então vou plantar Essa quantidade Aqui Tá Pra gente poder Aproveitar o inverno Também né Agora pessoal Vim aqui no ferreiro Porque é o seguinte Eu quero aproveitar Né Que a gente Ainda Não melhorou Algumas ferramentas Como o caso Picareta A inchada Né E Eu pretendo então Melhorar a picareta E a inchada Aí a gente vai descobrir Se por acaso A gente consegue melhorar Duas ferramentas Ao mesmo tempo Tá bom Vou dar prioridade Pra picareta Então vou comprar Beleza E aí vou ter que esperar Agora será Que A gente consegue Melhorar A gente não consegue Melhorar Duas ferramentas Ao mesmo tempo Não tem problema Na próxima oportunidade A gente pega A picareta E melhora Então a inchada Cheguei aqui Na carpintaria Pessoal Pra fazer A construção Mais aguardada De todos Os tempos Eu tava aqui Em cólicas Querendo fazer Essa construção Quanto antes Mas aí como eu disse Pra vocês Eu fiz todo um roteiro Certinho Pra deixar os episódios Bem coerentes Trazer algo legal Pra vocês Né Então Resolvi Deixar Pra esse período E também Porque eu precisava De dinheiro Né Porque Não é barato Mas hoje Nós vamos Construir Sabe o que Sabe o que Sabe o que Yes Vamos construir O estábulo Galera Pra ter o nosso Cavalo Então Tá aqui Comprado 15 mil A menos Na conta E olha só Que os materiais Não são tão simples Assim Tá 50 tiatarra 200 pedras E 5 lingotes De prata Tem que suar Um pouquinho Pra conseguir Esses recursos E ah pessoal Eu tô com um pouco De dificuldade Aqui Dessa tiatarra Tá Porque Até onde Eu sei A gente tem Que fazê-la Naquela máquina De reciclagem Pegando lixo E Nossa Tá difícil Pegar esses lixos Viu Depois que a gente Vai limpando Vai ficando mais difícil Então eu gostaria De perguntar Pra vocês Que estão jogando Tem alguma outra Forma De conseguir tiatarra Tem algum meio De comprar Então se tiver Pode deixar Nos comentários Que vai ajudar Bastante Seguinte Galera Estou aqui Na loja De animais Porque a gente Não poderia Deixar De comprar Mais animais Nesse episódio E pessoal É o seguinte Eu fiz uma enquete Aí com vocês Depois do vídeo Que a gente teve Lá Que eu falei Participe E tal Aumentou bastante A quantidade De pessoas solicitando Eu já tava Com uma quantidade Bem boa De vocês interessados Em participar Da nossa fazenda Ser um de nossos animais O que me agrada Bastante Eu agradeço Demais 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 Pelo carinho De vocês Vocês não fazem Ideia Do quanto Isso é importante Pra mim É muito legal Poder ter Essa interação É realmente É realmente É realmente algo Único Então visto Todas essas solicitações Que vocês deixaram Eu percebi Que eu tava Em duas situações A primeira É que A gente não tem Disponível Todos os animais Ainda Então naturalmente Eu já não teria Animais suficientes Pra todos vocês Nesse primeiro momento Porque lembre-se Se a gente tá No Early Access O jogo vai continuar Tendo atualizações Mas mesmo Que a gente tivesse Todos os animais Disponíveis E vamos ter Futuramente Eu vou mostrar Pra vocês Ainda assim Com a quantidade De pedidos Eu não tenho Animais suficientes Tá Então eu fiz Uma enquete Pra vocês No dia De ontem Que eu estou gravando No domingo Ontem foi sábado Eu fiz uma enquete Pra vocês Perguntando O que vocês Achavam disso Porque assim galera Eu concordo Com as duas situações Que eu vou Que eu deixei na enquete Concordo Com todas as justificativas Que vocês deixaram Nos comentários E foi pensando Nisso Que eu fiz a enquete Então galera É o seguinte Com 58% Dos votos Tá Eu fechei a votação Era 7 horas da manhã Então com 58% Vocês optaram Pra que eu Dê continuidade A lista E ficou bem Bem dividido Sabe galera Porque de 58 42 Gente É pouquíssima Diferença Tá A gente teve Quase 100 votos Foram 99 votos Então O que vocês decidirem Pra mim Tá ótimo Tá Então eu vou continuar Seguindo a listinha Conforme foi decidido Tá pessoal Mas assim ó Vamos ter um bate-papo Aqui rapidinho Aproveito Pra fazer Um anunciamento Novamente Reforçando pra vocês É o seguinte Primeiro Tenham em mente O meu interesse É que todos vocês Fiquem felizes E todos vocês Participem Porque é um gosto Meu Ter vocês aqui Participando Comigo E o jogo Está apenas No começo Tá Tá no early access Acabou de lançar Tem um monte De atualização Então Se você não conseguir Seu nominho Agora Não tem problema Porque nos próximos episódios Nas próximas atualizações Eu vou ter mais animazinhos E você vai ter oportunidade Inclusive De ser um desses animazinhos Diferenciados Como é o pavão Por exemplo Enfim Ah e lembrando Que não dá pra escolher O animalzinho Tá pessoal Justamente por isso Eu vou seguindo a ordem Então o animalzinho Que tiver disponível Que eu estiver comprando No momento É o que eu vou colocar Tá bom Então fiquem tranquilos Porque só está começando E o que eu pensei Que eu gostaria de Trocar uma ideia Com vocês também É que Pensando em atender A todos vocês Eu ainda gostaria De dar continuidade Nessa lista Talvez na próxima Na próxima gameplay No próximo jogo Porém Eu acho que seria Muito interessante É Se Quem eu colocasse O nome lá Primeiro Tem que querer Porque as vezes Quer nesse jogo Mas não quer num outro Né Então eu teria que querer E aí a gente faria Um combinado De vocês Recomentarem No próximo Na próxima gameplay Pra que assim Eu dê prioridade Pra quem comentou Nesse Já seguir pro próximo Entendeu Desde que vocês Confirmem Esse interesse Não sei se deu pra entender Mas isso a gente vai Ajustando Nos próximos vídeos Porque meus amigos Pra quem viu O episódio anterior E eu vou reforçar Aqui nesse episódio The Ranchers Terá o seu Alfa disponível Alfa disponível Alfa disponível Agora no dia Primeiro De novembro De 2022 Então eu tô Super 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 Ansiosa Lembrando que é o Alfa O Alfa São versões Anteriores Ainda ao Early Access Vai ter algo assim Iniciante Porém já vai ter Bastante coisa Pra gente fazer Tá É antes da versão Do Early Access Mas a gente Já vai ter acesso Quem participou Da campanha Do Kickstarter Já vai ter acesso Ao Alfa E também Os embaixadores Pra quem não sabe Eu sou um dos embaixadores Do The Ranchers E eu sou muito grata Por essa oportunidade Então eu vou estar Trazendo aqui pro canal Também No dia Primeiro Caso tenha Alguma alteração Na agenda Pessoal Por conta de Disponibilização De chave Eu vou estar Comentando com vocês Aí na aba Da comunidade Então fiquem atentos Se você não for inscrito Se inscreve Ativa o sininho Tudo certinho E acompanhe E de certa forma Galera Ter esse alfa Agora em novembro Vai ser praticamente Um presente De aniversário Pra mim Porque No dia 30 de novembro Eu faço aí Aniversário Faço aninhos Que eu não vou contar Quantos Não me perguntem Então assim Pra mim É mais do que Um mega De um presente Que os desenvolvedores Estão proporcionando Participar Desse projeto Tão bacana E se você Não conhece The Rangers ainda Tá atrasado Por que Meu amigo Vou deixar A playlist Que ainda Dá tempo De você Se interar De tudo Que vai ter Nesse jogo Tá Tá aqui Na descrição Dá uma olhadinha Confere Já se antecipa Aí Já vê Tudo que vai ter De bom Pra já estar Craque Pro lançamento Então do alfa Lembrando Dia 1º De novembro De novembro A gente Se vê E vamos Então finalmente Comprar Os animais Seguinte pessoal Hoje eu pretendo Comprar Mais dois Animaizinhos Porque assim A gente vai ficar Com quatro galinhas E quatro vaquinhas Tá Porém Mesmo que eu tô Com uma graninha Aqui Eu ainda quero Economizar um pouquinho Porque afinal A gente gastar demais É meio problemático Então eu vou Continuar comprando Bezerrinho Que eu acho Que tem crescido E é tão Fofinho Então vale a pena Nosso primeiro Bichinho de hoje Seguindo a lista Lembrem-se Estou seguindo A lista Então vamos lá O próximo Inscrito da lista De hoje Tananã É Ninguém mais Ninguém menos Que Adriano Ramalho Tomara que Não vai caber o nome Ai caramba Eu vou fazer o seguinte Vou pôr Adriano Malho Tipo Vaquinha malhada Vocês estão entendendo? Então é o Adriano Ramalho Que aqui Vai ficar carinhosamente Como Adriano Malho Tá bom galera? Então Muito obrigada aí Por deixar O seu nome Por participar aqui Muito, muito, muito Obrigada Temos aqui O nosso novo Bezerrinho Adicionado E agora Teremos Mais um Bezerrinho Por episódio de hoje E aí Para os próximos E futuras Atualizações A gente vai colocar Mais animaizinhos E vamos estar Seguindo a lista Certinho Mas o próximo De hoje Tananã É A Bel Muito obrigada Bel Por deixar seu nome Também Por estar Participando aqui Do canal É bem curtinho Bel Né Vaquinha Bel É isso aí Muito obrigada mesmo Beijinhos A todos vocês Vocês são incríveis Por estarem participando Fazendo esse canal Crescer Interagindo Meus sinceros Agradecimentos Então A todos vocês Que estão participando Bem galera E agora Nós vamos colocar O nosso Estábulo Aonde Meu Deus Não está querendo Caber Ah não Velho Eu planejei Tudo Para colocar O estábulo Aqui Ó Ai 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 Como que eu vou Fazer Ah não Tive que seguir Então É uma medida Alternativa E Ai Que que eu fiz Eu quebrei Essas máquinas Aqui Para colocar O estábulo Nesse local Então Tá pessoal Porque ai vai ficar Um pouco mais próximo Da nossa casa Eu queria muito Ter colocado aqui Gente Era perfeito Era um local Assim Especial Mas Não vai ter jeito Então Vou colocar Por aqui Tá E ai Depois A gente Vê Uma outra Alternativa Ver o que fazer Com as máquinas Certinho Né Aqui eu posso Deixar só As máquinas Principais Que são as de reciclagem O forno E também Essa daqui E as outras A gente vê Um outro local Não tem problema Nenhum O importante É que temos O estábulo Né Tá aqui Só esperar Agora ficar pronto Para a gente Comprar um cavalinho E vamos Dar uma olhadinha Nas nossas Novas fofuras Vocês serão Muito bem cuidados E muito amados Tá Ai Que fofurinha Deixa eu pegar Comidinha aqui Para eles Né Que agora Tem bastante gente Aqui Para comer Olha que fofura Gente Eu não tanco Não Porque os bezerrinhos É os mais fofinhos De todos Os pintinhos Bonitinhos Mas é tão minúsculo Que você quase não vê Agora Essas vaquinhas Dando esses pulinhos É de Nossa O coração Fica Assim Fica inchado Ah galera Outra coisa Que eu estava muito Esquecendo de mostrar Para vocês É que esse tronco Aqui ó O meu machado Não corta Tá Então Segurem os toques De vocês aí Porque Acho que só O machado de ouro Ou talvez Nas próximas atualizações Não sei Mas aqui Não Não funfa Seguinte pessoal Eu tinha planejado Então Que esse seria O último vídeo Que eu faria Para vocês Mostrando Então Tudo que a gente Tem de possibilidades Do early access Até o momento Antes das atualizações Porém Porém O vídeo Ficou bastante Grande Então Achei por bem Fazer então A divisão Em duas partes Então Hoje nós Teremos O penúltimo Episódio Hoje esse é O penúltimo Episódio E aí Depois Amanhã Então A gente conclui Com o último Episódio Desse período Tá Lembra Esse aqui A gente Não vai Estar se Despedindo Para sempre É apenas Temporário E a gente Volta Assim que tiver As atualizações Então Eu vou me despedindo De vocês Por aqui Eu espero Que vocês Tenham gostado Bastante Desse episódio Já vou Se preparando Para se despedir Aqui Temporariamente Tá Mas Vem coisa Boa Por aí Então Já aproveita Para deixar Seu like Para apoiar Esse vídeo Para entrar No hype Do próximo Jogo Do The Rangers Que também Vai ser Sensacional E se você For novo Não esquece De se inscrever Para não perder Esses vídeos Receber as notificações E também Ativa o sininho Aí Beleza Galera Assim Você vai Estar me ajudando Com certeza A chegar A meta Dos 5 mil Inscritos Nós estamos Muito 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 Partinho Só está Faltando Você Muito obrigada A todos Vocês Que assistiram Vejo Vocês No próximo Vídeo Um beijo Eu Fui Tchau 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 Tchau